Olá, bom dia crianças nessa linda manhã de sexta-feira. Olá, sejam todos bem-vindos. A tia hoje vai contar uma linda história comemorando o dia do folclore brasileiro. O nosso folclore é riquíssimo em histórias, lendas e outras coisas maravilhosas que nós iremos descobrir. A tia vai contar a história da Iara. A Iara é uma sereia, um personagem do folclore brasileiro. Veja só, ela vive no fundo do mar, sentada numa pedra, penteando seus lindos cabelos. Ela chama os pescadores com a voz encantadora dela. Vamos começar a história? Vamos lá? É hora de contar a história. Era uma vez, era uma vez, vai começar. E é bom prestar bem atenção, pra depois você também contar. É hora de contar a história. Era uma vez, era uma vez, vai começar. E pra guardá-la na memória, vou fazer silêncio pra escutar. Tch, 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 a lenda da Iara. Era uma vez, um jovem pescador que todos os dias entrava no seu barquinho e saía no mar pra pescar lindos peixinhos. Até que um dia, o jovem pescador, quando estava pescando seus peixinhos, escutou uma linda voz, um lindo canto. Era mais ou menos assim, ó. O jovem ficou procurando com os olhos e com os ouvidos de onde vinha aquele canto lindo, encantador. Ele seguiu mais para dentro do mar, entrando, 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 até que, de repente, ele resolveu mergulhar na água. Tchibum! Nadou, 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 nadou. E quando, de repente, lá no fundo do mar, ele encontrou um lindo castelo, cheio de ouro, cheio de coroas, cheio de tesouros, cheio de riquezas, colares e brincos maravilhosos. E, de repente, ele se perguntou, quem é que mora aqui nesse castelo no fundo do mar? De repente, ele ouviu mais uma vez aquele canto encantador. Uuuu! Uuuu! Ele foi mais para frente, mais para o fundo, mais para o fundo e viu a Yara. Para toda linda, toda bela, cantando e encantando aquele jovem pescador. Até que ele entrou no castelo dela e nunca mais saiu. Nunca mais ele voltou com o seu barquinho para fora da água, para a terra. E o pescador sumiu. Sumiu e ninguém mais viu. Agora que acabou a história, a história que você escutou, vá contá-la para alguém. Eu sei que você memorizou também. E é assim, crianças, a história da Yara. Quem entra no castelo dela não volta nunca mais. É assim. Vamos cantar a musiquinha da Yara com a titia? Vamos? Vamos lá. Se prepara. Vamos cantar a música da Yara. Eu moro num palácio Lá no fundo do rio Cheio de tesouros Cheio de tesouros Cheio de riquezas Durmo numa cama de ouro Tenho vida de princesa Porém no meu palácio Cantar ninguém aguenta Mesmo as mais lindas melodias Soltam bolinhas barulhentas Soltam bolhinhas barulhentas Por isso eu subo aqui na pedra Pra me pentear Pôr uma flor no cabelo E cantar Ouvir a melodia No silêncio do ar Oh que linda melodia, oh que voz maravilhosa Mas cuidado meu amigo, a Yara é perigosa Quem visita o seu palácio, não volta nunca mais Não volta nunca mais Serei a rainha do mar, Yara é senhora do rio Mistura de mistério e beleza Que se espalhou pelas águas do Brasil Oh Yara, 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 Yara Oh Yara, 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 Yara Olá meus amores, e aí gostaram da história da Yara? A música da Yara é muito bonita Fizeram a música? Gente, o nosso folclore é cheio de personagens maravilhosos Maravilhosos, como a tia já falou antes Agora vamos falar do Saci 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 ou então Saci Pererê Porque é o nome dele O Saci é um menino Sabia que ele só tem uma perna? Ele usa um suspensório Tem um calçãozinho vermelho E um gorrinho vermelho na cabeça Que lhe dá grandes poderes Gosta também de fumar um cachimbinho Ah, e faz muitas travessuras com os bichos da floresta Mas quando o caçador chega Para matar os bichos O Saci bota para correr Ele, o caçador, foge com medo do Saci E tem mais Ele é primo da Cuca A Cuca é um jacaré Que é bruxa Que mora na gruta Quando a gruta ri O Saci foge e vai embora E os pés dele? Que viram um redemoinho E ele corre mais do que todos os bichos Tudo isso por causa dos poderes do gorrinho que ele tem Agora, vamos dançar com a tia a música do Saci? Eu te convido a levantar da cadeirinha E dançar com a tia, vamos lá? É tão divertido dançar com o Saci Bem bonito, vamos lá! O Saci desce doce e pô Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexa a cabeça e começa a rir O Saci desce doce e pô Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexa a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Viver em volta da floreira Mas se a boca chegar a mim Corre, corre, corre até sofrer O Saci desce doce e pô Pula, pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexa a cabeça e começa a rir Mexa a cabeça e começa a rir O Saci desce doce e pula numa perna só Pula, pula numa perna só Roda, roda sem cair Mexa a cabeça e começa a rir Ele adora brincadeira Viver em volta da floreira Mas se a boca chegar a mim Corre, corre, corre até sofrer E então gostaram da música do Saci Como é divertido Crianças lindas Assim a tia termina a sexta-feira de hoje Homenageando esses dois personagens Do nosso folclore brasileiro A Yara, a sereia E o Saci, o menino levado Agora a tia vai deixar um beijão aqui Se despedindo por hoje E a gente volta segunda-feira Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Corre até as dorminhas